O amor é lindo! Gustavo e Lima e Andressa Suíta, juntos na mesma casa. Eu tenho um vídeo pra vocês. Depois de inventarem tantas amantes pro Gustavo Lima, tantos amantes pra Andressa Suíta, vocês vão ver que vídeo emocionante. Gustavo Lima e Andressa Suíta. E o mais importante, os filhos. Escândalo sexual de Gustavo Lima. Não conseguiu destruir o amor que ele sente pelos filhos. Olá, meninas! Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho pras notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. Eu sempre respondo do coraçãozinho pra todo mundo. Tá bem, meninas e meninos? Vou aproveitar, gente. Vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo. Gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá, fizessem parte da família. Me enviem uma mensagem lá no Instagram que eu sempre respondo. E você que tá vendo esse vídeo agora, ainda não inscrito no canal, se inscreva aí. Ajude o Ronaldão aqui a chegar aos 400 mil inscritos. Conto com vocês. Compartilhe os vídeos no grupo de WhatsApp, no Facebook, enfim. Conta a patroa do mundo que o Ronaldo posta vários vídeos aqui todos os dias pra vocês depois do almoço. Gente, meu filho mais novo resolveu abrir um canal de notícias. Pois é, nem eu tô acreditando nisso. Vou deixar o link do canal dele aí de baixo pra vocês começarem a seguir ele lá também. Ele já postou o primeiro vídeo lá no canal dele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também, meninas e meninos. E tem uma voz bonita, uma voz bonita. Eu acho que tô até com... Essa voz de... Tá, sabe? Essa voz de... Rachada? Taquara rachada? É, pois é. A voz dele tá bem bonitona no vídeo, tá? Vou deixar o link aí de baixo. Vamos então, meninas e meninos, a essa linda história. Bem, meus amores, aquela história de sempre, né? Não deixa de ser divulgada pela imprensa, né, gente? Aquela história de que o Gustavo teria um amante, a mulher de 19 anos, nunca apareceu e nem vai aparecer porque não existe amantes. Mas... O Gustavo Lima, claro, né, gente? Não é flor que seixeira, né? Ele já fez já horrores aí por aí, né? Mas dizem que é antes do casamento, né, meninas? Sei lá. Eu vou ler uma matéria pra vocês aqui, mas daqui a pouquinho eu vou trazer um vídeo pra vocês muito lindo, gente. Que coisa maravilhosa. Todos juntos. Vídeo novo, tá? Gustavo Lima, Andressa e os filhos. Vocês vão se apaixonar. Aguardem aí que já já eu trago pra vocês esse vídeo. Mas antes, eu vou ler essa nota. Olha isso, gente. Após ter escândalo sexual exposto, Gustavo Lima ignorou filhos, escancarou vida de solteiro e farras e decretou muito feliz. Olha isso. Eu vou provar pra vocês que o Gustavo Lima não abandonou os filhos, que o Gustavo Lima não abandonou a família, tá? Mas de qualquer forma, eu tinha que ler essa matéria porque eu achei assim, um absurdo. Olha isso, gente. Essa notícia eu tirei do site Movimento Country. Após o Movimento Country revelar que Gustavo Lima era protegido pela sua equipe para esconder traições enquanto era casado com Andressa Suíta e ter escândalos sexuais expostos, o sertanejo assumiu a entrevista que trocou os filhos pela farra e gerou revolta entre os fãs. Gustavo Lima, que apareceu com uma aliança idêntica à de sua suposta nova namorada que ninguém conhece, revelou em uma conversa com o jornalista Léo Dias que está solteiro e muito feliz sozinho. Léo Dias, né? Que é amiguíssimo tanto do Gustavo como da Andressa, né, gente? É que, claro, vai divulgar aquilo que eles pedirem pro Léo Dias. Não é isso? A fala gerou grande repercussão entre alguns fãs do embaixador que o acusaram de abandonar seus filhos após a separação de Andressa Suíta enquanto o segundo amigo se acabava na farra e bebidas para tentar esquecer a ex. Mas como assim esquecer a ex? Não foi ele que quis se separar? Então é mais uma história que está mal contada, né, gente? Em breve vocês vão ter uma surpresa, tá? É só aguardar que vocês vão ter uma surpresa. Recentemente, Gustavo participou de uma live sertaneja ao lado de Bruno e Marrone que foi marcada por brigas e gerou um verdadeiro climão após o parceiro de Marrone esculachar nosso homem de família ao vivo por causa da separação. Preste atenção. Olha isso. Sertanejo e a Fer aparecem de aliança idêntica. Camila Landin, apontada como nova namorada de Gustavo Lima e que, segundo rumores, estaria usando o nome do sertanejo para conseguir contratos publicitários chocou seus fãs após aparecer com aliança idêntica à dele após ser flagrada em Jatinho do Cantor. O flagra se deu após a influenciadora aparecer testando looks em seus stories onde internautas apontaram como fazenda como fazendo questão de mostrar o anel igual ao do cantor a todo o momento. Alguém viu esses dois juntos? Eu ainda não vi. Fazer um anel idêntico a qualquer outra pessoa é muito fácil. As mulheres estão se aproveitando desse momento para conseguir visualizações nas redes sociais crescer os seus Instagrams então todo mundo é namorado do Gustavo Lima eu vou rolar com o cabelo de loiro e vou falar que eu sou a namorada do Gustavo Lima dos Estados Unidos está entendendo? Então vocês não devem acreditar nesse monte de mentira que infelizmente estão divulgando nas redes sociais não estou falando que o site está divulgando mentiras estou falando que essa notícia está circulando nas redes sociais e tem muita gente divulgando isso e não é verdade nós sabemos que o Gustavo Lima ama a Andressa nós sabemos que ele ama os filhos e eu vou provar isso para vocês quero que vocês prestem atenção nesse momento tão especial da família do Gustavo olha isso gente o vaso? ai que lindo e ai mamãe tem criancinhas que já fazem xixi no vaso aí? porque aqui já tem dois dois que fazem xixi no vaso né? fraldinha já era já era? já era fraldinha Samuel? sim já era assim eu espero uma cozinheira nova maravilhosa por sinal né? tudo bom? olha isso gente meu café da manhã de hoje quebrando o jejum com a chefe Bruna perdemos um soldado e aí Muito quente, viu? Muito quente, viu? Bem, meninas e meninos, deixem aí nos comentários, vocês viram que lindo? Gustavo lá com as crianças, né? Andressa com as crianças. Gente, o amor continua no ar e vocês vão ver que em breve eles vão estar de volta, vão ter mais filhos. Esse é o momento que eles estão passando, que era pra ser simplesmente o lançamento da música do Gustavo Lima, mas que tomou uma repercussão tão grande, que está dando mais lucro pra eles hoje falarem que estão separados do que juntos. Um ano muito difícil pra todos os artistas. Eles tinham que buscar uma maneira de conseguir outros meios financeiros. Estão me entendendo? Agora eu deixo vocês com a minha música nova. Espero que gostem. Daqui a pouquinho eu trago pra vocês um vídeo que eu tenho certeza que, meu Deus do céu, eu nem vou adiantar o assunto pra vocês. É tragédia, tá, gente? Você sabe o que eu tentei, por muitos anos do seu lado eu aí fiquei. Mas tudo na vida tem fim, mesmo que esse fim eu não tenha escolhido. Não tem sido fácil viver longe de você, passos de razão eu aqui tentando sobreviver. Eu te amo e sempre te amarei. Eu te amo e sempre te amo e sempre te amo. Eu me escuto, eu te amo, eu te amo. I cry for you every day I wish you here by my side Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que esse fio não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Asas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo I miss you, I love you I need you in my life I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side I'm sorry I miss you, I know I needed you in my life I need you in my life I vor Gradual I needed you in my life I needed you in my life I need you in my life You seen you in my life I